Está começando agora o último e mais esperado episódio da Supercopa de Futebol de Cabeça. Pra começar, teremos uma super partida entre Argentina e França, aonde descobriremos quem levará o terceiro lugar dessa competição. E se você não viu os outros episódios, o que você está fazendo aqui? Vai lá ver primeiro, depois volta aqui pra entender tudo o que aconteceu até esse momento. Pra começarmos o vídeo de hoje, disputa de terceiro lugar entre França e Argentina. Por favor, as duas seleções se apresentem ao gramado. Eu espero de vocês um grande espetáculo. Nada mais, nada menos do que isso. Valendo! Eu me recuso a jogar. É terceiro lugar, só joga que impec. Ô, Bileu, mandei pra você de novo, foi mal. Você vai pra Larissa. Vira pra lá, hein, minha. Tem que ir pra lá de lá. Eu esqueci, eu sempre esqueço. Ah, não, 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 não. Pelo amor de Deus. Ai, que noivo. 1 a 0 pra seleção da França. Valendo! Ai, Bileu, manda aqui. Manda na direita, amigo. Manda na direita, amigo. Eu confio em você. Vai, Bileu, vai, Bileu, vai, Bileu. Vai, Bileu. Ó, juiz. Ó, juiz. Opa. Opa, isso é... Pausa, 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 pausa. Esse é um lance que eu não posso permitir que aconteça aqui. Pera, o que eu fiz? A Sorrento enfiou a mão na cabeça do menino ali. Ó, cartão amarelo pra você. E se fizer de novo, a sua prenda vai ser dar um beijo nessa bola aqui. Bola em jogo. Vai, Larissa. Vai, Larissa. É, Luiz. Sopra com força. Luiz, você tem que fazer gol ali, ó. Sopra pra cá. É lá? É, pra cá. Larissa, tira. Ah! Gol! Partida de terceiro lugar. Super disputada. Um a um. Bola em jogo. Vai, Bileu. Vai, Luiz. Vai, Bileu, vai, Bileu. Ah, não. Ela vai jogar no... Vira, Luiz. Sopra, sopra, Larissa. Boa. Agora é, Caixa. Bileu, Bileu. Cruza aqui, Bileu. Cruza aqui, Bileu. Cruza aqui. Olha, Luiz. Fica vermelho, hein? Cartão amarelo pra você. Tá bom? Não pode. Valendo. Vem pela, vem pela, vem pela, vem pela direita. Ui, que nojo. Pela direita, pela direita. Que isso? Olha a bola. O João, hein? Galo, na Argentina. Olha a bola, Larissa. 2 a 1 pra seleção argentina. Bileu, eu só passei pra você. Aí. Eu só passei pra você. Dá um toque, você vem aqui pra direita. Não, Bileu. Vamos. Final de primeiro tempo. Primeiro tempo movimentado nessa disputa de terceiro lugar. Nada definido. Os dois times, por favor, troquem de lá. Valendo. Só pra cá, só pra cá. Só pra cá. Vai, Bileu. 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 Gol. 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 3 a 2 pra seleção argentina. Jogaço. Valendo. Vai, Bileu. Vai, Bileu. Joga pra mim, Luiz. Vai, Larissa. Só pra ter. Só pra ter. Joga pra cá, Aninha. Joga pra cá, Aninha. Pra cá, pra cá. Pra cá, pra cá. Pra cá, Larissa. Vai entrar. Vai entrar onde? Aninha, olha o pássaro ali, Aninha. Que passo? Ali, Aninha. Cadê o pássaro? Não tô vendo o pássaro. Toma, Argentina. 3 a 3. 3 a 3. Uma baita partida. Valendo. Fabianinho, vai cá. Só pra cá. Ali, Luiz e Gustavo Lima. Ali, ó. Ali, ó. Gustavo Lima. Uou. 4 a 3 pra seleção da Argentina. Esse jogo, olha, vou dizer, hein. Valendo. Cadê a bola? Vai, Bileu. Vai, Bileu. Nossa, de primeira? 5 a 3, Argentina. Vai, Larissa. Não, não, não. Torce mais, torce mais. Tá bom pra mim. Quase que veio um vomito aqui. Só pra cá, Aninha. Só pra cá. Sopra, sopra, sopra. Não, na moral, o que vocês estão fazendo? Ué, soprando que não tá. Ih, Aninha. Ponteira. Vai, 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 vai. Quem é melhor? O que é isso? 5 para a Argentina e 5 para a França. Quem fizer, ganha. Tá valendo. Bola na trave, não altera o placar. Bola na área, sem ninguém pra comecear. Bola na rede, vai fazer o gol. Quem nunca sonhou, venceram jogador de futebol de cabeça. Bola na trave, não altera o placar. Fim de jogo. E a Argentina é a grande terceira colocada. Nada mais, nada menos do que isso. Enquanto a França ficou em último ou quarto lugar na Supercopa de Futebol de Cabeça. Depois dessa partida, chegou o momento da nossa grande final. Final que será disputada entre Brasil e Alemanha. E como a final caiu entre esses dois países, nós decidimos fazer essa final no estádio onde aconteceu a última grande partida entre essas duas grandes seleções. E infelizmente foi a partida do 7x1. Mas hoje vai dar Brasil que eu tô confiante. Brasil? Ô irmão, vai ser outro 7x1, a história vai se repetir, trouxa. Fica tranquilo aí. Ih, olha lá. Vai ser 7x1 pra gente. Fui de Deus. Esse aqui é Brasil. Vai ser 7x1 aqui, Fernando. Fica de novo. Parou, parou. Parou, parou, parou. Parou, parou, parou. Escuta aqui uma coisa. A rivalidade hoje vai ser só dentro de campo, entendeu? Fora dele é paz, harmonia, amor e fraternidade. E sim, minha blusa está do avesso. Porque a blusa toda preta que eu tinha tava lavando. Ah, mas nem bateu a blusa desse. Vamos começar essa blusa. Vamos começar essa partida. Por favor, seleções, se apresentem. Ah, bom, mano. Saudade desse campo. Eu odeio esse campo. Vai, Luísa. Você tem que fazer o gol pela manjão. Toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim. Pela manjão. Vai, bom, bom, bom. Vai, vai. É pra lá, é pra lá, Luísa. Muito bom, muito bom. Toca pra mim, toca, toca, toca. Passou, passou. Vai, Luísa. É meu, é meu. Brasil. Bola em jogo. Valendo. Quem é isso, Luísa? Foi pra você pegar e fazer um gol do goleiro. Vai, Daldão. Para de beijar a bola. Ela tá estragando a bola. Que isso? Para de estragar a bola. Você tem que... Gol. Não, não, não. Não tava pra fazer atenção. Alemão. Ela tava pra fazer, não. Ela é boa. A bola virou. Gol, ela é seu um a um. Essa é muito boa. Vai, Luísa. Faz uma boa coisa, velho. Socorro, socorro. Calma, amor de Deus. Passe. Só pra ela não pegar. De novo, de cabeça, de cabeça. Pai, Luísa. Não, só isso aqui. De cabeça, de cabeça. Pera. Ai, te amo. Prepara a cabeça, ó. Prepara a cabeça. Ai, cabelo, cabelo. Vai, 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 vai. Quedo, véi. Não, ela não fez isso, mano. Calma, calma aí. Não, que isso? Que isso? Pera aí. Eu nunca vi isso na minha vida. A Luísa cuspiu na cara do Brilho e depois fez um gol de mão. Mano, eu como juiz, cartão amarelo pro Brenner. Ele tá errado. Não, pelo amor de Deus. Justiça tem que ser feita nisso aqui agora. Pelo amor de Deus. Eu também concordo. Ela cuspiu na sua cara. Pois é. Ela fez o gol de mão, não foi? Tá nítido. Tá nítido. Cartão amarelo pra você. Você tá brincando comigo. Tá errado. Você tá de brincadeira comigo. Não, você tá errado. Eu estudei. Eu sei as regras. Assim que eu gosto, juiz justo. Foi gol justo, Brenner. Para de reclamar. De vir um tabeleca na sua boca. O gol valeu? É sério isso? Não, na verdade o que valeu mesmo foi a cuspidona na cara porque eu achei legal. O gol foi anulado. O gol de mão não vale, então. Final de primeiro tempo. Alemanha 1. Brasil também 1. Pode trocar os lados selecionais. É inacreditável. Por favor. A Luísa deu uma escarrada na minha cara. Tão nojenta ali agora. Sabe o que eu vou fazer? Eu vim aqui no banco de reservas e vou pegar um chiclete. Vou comer um chiclete e assim que eu estiver perto da Luísa eu vou jogar esse chiclete nela. Segundo tempo, por favor, as duas equipes compareçam ao gramado. Deixando claro para vocês que estes são os últimos minutos dessa grande competição. Quem estiver na frente no placar será o grande campeão da Supercopa de Cabeça do canal do Reinaldinho. Eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Eu que vou ganhar. E ainda vou ter a minha vingança. A história se repete. Alemanha 7. Brasil 1. Que comece a grande final. Para cá. Para cá, Naldão. Para cá, Naldão. Para cá, Naldão. Só para mim. Foi graças, Alemanha. Ah, Naldão. Pelo amor de Deus, mano. Eu estava melhor no gol do que você. Valendo. Joga para cá. Joga para cá. Joga, Naldão. Joga para cá. Sopra. Sopra, Naldão. Para ela vir para cá. O Renato tem um cabeção. Tampa o gol inteiro. Ai, ai, ai. Estou mexendo. 3x1, Alemanha. Valendo. Vai, Breno. Vai. Eu acredito, Breno. Eu acredito, Breno. Eu acredito. Aqui. Aqui não, não. Aqui. A história não vai se repetir. 3x2, Brasil e Alemanha. Um grande jogo digno de uma final. Bola em jogo. Traga para cá. Traga para cá. Para cá. Vai, Breno. Vai, Breno. Gol. Gol. Ele cuspeu um chiclete em mim. Poluiu a quadra ainda. Olha, o gol foi válido, mas como a Luísa disse, ela está certa. O Breno poluiu o gramado. Isso não pode. Então, Breno, é vermelho. Pode sair para cumprir uma prenda. Como estamos em um estádio com dimensões gigantescas, uma boa prenda para você vai ser correr o campo inteiro. Já começa logo, senão você não sai daqui hoje, não. Marcelo, é sacanagem. Não, Marcelo. Ah, mano. Pelo amor de Deus, eu não perdi nem a primeira vez. Não foi erro meu, mano. Agora tem que ficar correndo no campo inteiro. Meu Deus, eu sabia que esse campeonho era tão grande, mano. Mas para que eu fui tomar cartão vermelho, velho? Chega. Cansei. Meu filho, quase que o meu cabelo cresce no ombro aqui, de tanto que você demorou. Pera, eu estou cansado. Demorou demais. Vamos voltar para o jogo? Vamos. Vamos. E vê se não toma outro cartão, tá? Pode deixar. Depois a gente já sai para tomar um café. Eu te pago, senão me der mais. Prenda concluída, mas o gol foi válido. Então, está 3 para a Alemanha e 3 para o Brasil. Falta pouco tempo para encerrar esse segundo tempo de jogo. E talvez o último gol seja decisivo. Valendo. Joga para cá. Joga para cá. Lulu, aqui, Lulu. Vai. Assopra. Vai, Lulu. Meu, Lulu. O que é isso? Se abaixa. Se abaixa. É caridade, Nicolas. Eles já perderam de 7 a 1. Perder com um gol não vai fazer diferença na nossa vida. O Brasil conseguiu virar o placar 4 a 3. Valendo. Não, o que é isso, velho? Foi bom. O que é isso, velho? Ah, Luiz, é assim que faz. Tá, tá bom assim, vai. Pelo que eu estou vendo aqui no meu relógio, falta pouco tempo para o segundo tempo terminar. O Brasil está com 4 gols. A Alemanha também. Quem será o grande vencedor? Daqui não vai passar nada. Eu não entendi vagabundo. Enaldão, para mim, Enaldão. Enaldão, vai. Vai, vai. Agora eu só só vou dar conta. Vou te ajudar. Vai. Cuidado para não passar com conta. Pega ela e joga ela para cá. Não abaixa a cabeça, não. Não abaixa a cabeça. fim de jogo e o Brasil é o grande campeão da Supercopa de Cabeça 2022. Eu não acredito, Luiz, é muito ruim. Se eu fosse ruim, a gente não tinha chegado na final, Nicolas. A gente ganhou. Ganhamos. Brasil. Eu não acredito. Final de partida e dá para ver na nossa cara a felicidade ao receber a Supertaça da Supercopa de Futebol de Cabeça. Infelizmente, eu não posso dizer o mesmo dos nossos adversários, né? É campeão. Mãe, eu falei que eu ia conseguir. Isso aqui é para a senhora. Isso aqui é para vocês. É para vocês que estão assistindo, viu? É isso. Ganhamos. Tchau. 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 Obrigado.